Olá, meu nome é Fernanda, sou do Caçadora de Livros e esse vídeo é mais uma indicação do AdPed. Eu acredito que é de março, vamos lá. Em março eu li três livros, eu vou fazer logo na sequência, pra ninguém se estressar. O cenário aqui tá diferente, porque aqui tá fazendo reforma e como já demorei muito pra fazer o vídeo, eu tô fazendo desse jeito, sem iluminação, sem cenário, sem nada, só assim, assim. Vamos lá, o primeiro livro de março foi Thorin Urbis, O Herdeiro do Trono, da Nath Oliveira, de fantasia, tem romance, tem triângulo amoroso, mas assim, não é um triângulo amoroso chato, porque de cara a gente não analisa o triângulo amoroso, só de acordo com a história que a gente vai vendo o que vai acontecer. A sinopse já mostra o que vocês vão sentir do livro. Quando eu terminei de ler, eu fiquei... Cadê a continuação? Ela ainda não publicou a continuação. Eu só vou falar que a fantasia é bom, leio. Não vou falar mais sobre o livro, pra vocês não perderem a empolgação. Só que tem, assim, descendentes, o rei e os seus descendentes, eles possuem poderes. É uma menina do nada, do nada, com poderes também. Então, é muito interessante ler. O segundo livro é uma continuação, sobre meninas e desejos, sobre meninas e desejos da Heloísa. Eu já falei sobre o livro da Heloísa no primeiro vídeo de indicação. Essa é a continuação. E nessa continuação, gente, a Catarina, a Catarina... Porque, assim, são várias meninas e todas elas são principais. Nesse livro, principalmente, a Heloísa, ela focou os capítulos em cada uma. Gente, a Catarina... Eu já gostava da Catarina no primeiro livro. Nesse segundo, eu tô amando a Catarina. Eu quero saber o que vai acontecer com a Catarina, porque a Catarina... Só pra vocês terem uma ideia. Catarina... Ai, isso é spoiler. Mas, Catarina... É porreta demais, né, gente? Eu ia soltando um spoiler, que é horrível. Mas, leiam esse livro também. Vamos lá pro terceiro livro. É Ema e os Monstros. Ema e os Monstros. A MSMH. É muito difícil esse nick, mas... Vou colocar o link na descrição também. Ema, ela consegue ver monstros. O que são monstros? São seres animais que as outras pessoas não conseguem observar. E somente ela observa. Ela tem uma raposa e vários outros monstros. Que são animais que ajudam com determinados medos. Outras pessoas possuem lagartos, gatos, tigres. Enfim, cada pessoa tem uma quantidade X de animais. Só que em Ema é a única que tem a raposa. E aí... Aparece um personagem muito interessante. Que é um lado da morte. E ele vai começar a explicar o porquê que ela vê monstros. O primeiro livro é explicando o porquê de Ema ver os monstros. E mostrando como esses personagens irão se relacionar. Ema e os monstros é o primeiro livro da trilogia Jogo da Vida. Eu já estou lendo o segundo livro. Que é Jovens Deuses. Que também está muito bom. E o terceiro livro... O terceiro livro é o último dia de fevereiro. Esse foi o vídeo dos livros indicados do AtPad de março. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, se já estão por aqui, não custa nada curtir, compartilhar, chamar os amigos, né? Participar do canal. Todo mês ou... Cada vídeo do mês vai ter indicação. Agora eu vou fazer na sequência porque demorei um tempinho. Mas aguardem que vem os indicados de abril e de maio. Tchau!